Ops, olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Dicas do Greb. Saiu a atualização de setembro de 2022 do CoreDRAW Graph Suite. Solta a vinheta que a gente volta já já. E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Todo mundo tranquilo aí, trabalhando bastante, com muita saúde. Então, vamos lá, né? Saiu aí mais uma atualização do CoreDRAW Graph Suite. Dessa vez é a atualização de setembro. Não tem nenhuma publicação nas redes oficiais do CoreDRAW no momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas navegando aqui pelo site, quando você entra aqui, já tem essa informação. Já está disponível nossa atualização exclusiva para assinantes de setembro de 2022. Que é a data de hoje, 26 de setembro. Saiba mais. Então, você tem aqui informações sobre a atualização de setembro de 2022. Que nós temos vários novos modelos. Temos aí projetos de prática, que é um recurso novo. Temos também ferramenta de dimensionamento. Uma ferramentazinha nova. Bastantes melhorias no fluxo de trabalho de exportação. Com muito recurso aprimorado, adicionado. Novas extensões. Inclusive, na atualização 1, na atualização anterior, tem um recurso que foi adicionado. Uma melhoria que foi adicionada por uma dica que eu postei aqui na seção de dicas do CoreDRAW. Vou colocar um card com um vídeo aqui para você acompanhar. Que tem uma melhoria de recurso. Que foi uma sugestão minha dada aqui no portal de ideias do CoreDRAW. E algo bem bacana, duas grandes novidades aí, é a compatibilidade com arquivos WebP, os arquivos de imagem do Google. E a nova caixa de diálogo, foi totalmente reformulada para a caixa de diálogo novo documento e novo a partir de modelo. Está bem bacana, vou mostrar aqui para vocês. Mas aí, como é que você vai baixar? Diretamente pelo software, mas ainda não está disponível. Não está aparecendo lá no software ainda. Mas aí você vem aqui em suporte, patches e atualizações. Seleciona o produto, no caso do CoreDRAW Graph Suite. Seleciona a versão 2022, que não era para estar chamando com o ano, né? Era só o CoreDRAW Graph Suite, mas aqui aparece 2022. E aí nós temos aqui a atualização de setembro de 2022 do CoreDRAW Graph Suite. Que é a versão 24.2, por nomenclatura, era para ser atualização 2, né? Estaria mais relacionado à questão da build, né? Da versão que está sendo alterada aqui o número de versão, né? Lançamento é 26.09, né? Então, a dada que a gente está gravando nesse vídeo. E tem um detalhe, né? Você tem que ter a atualização 1 já instalada, certo? Então, se você não instalou aí a atualização 1 do seu CoreDRAW Graph Suite 2022, você já baixa aqui, né? Se é para o Windows, Apple Mac 1 ou Mac Intel, faz a instalação dessa atualização 1 e depois é que você baixa e instala a atualização 2, né? Aqui nós já temos a atualização 1 funcionando, que a gente já mostrou para vocês também nos vídeos quando saiu essa atualização aqui, né? Vou deixar um card aqui também para você acompanhar quais foram essas novidades. E aí é só você clicar e baixar. Meu sistema aqui é o Windows, eu vou clicar e baixar. Na realidade, eu já baixei. E vou abrir aqui na pasta onde eu salvo os arquivos de instalação. E vamos prosseguir com a instalação. Aqui está o arquivo que a gente baixou, né? O arquivo 24.2.0444, né? Essa versão, ele tem 81 MB. E vamos executar aqui. Como dito, né? Essa atualização do CoreDRAW Graph Suite endereça vários problemas de desempenho e instabilidade relatados por clientes. Além dos novos recursos, né? Tem também, sempre tem aí atualizações relacionadas a desempenho e instabilidade do software. Adiantei aqui o vídeo, né? Para não demorar, claro, né? Para vocês ficarem esperando aí. E aí o seguinte, ele pede para que você reinicie o computador. Você pode reiniciar logo agora ou reiniciar em seguida. Mas é preciso que você reinicie para que as alterações sejam realmente efetivadas. Então, eu não vou reiniciar agora, eu vou reiniciar depois que eu vou parar aqui o meu sistema de gravação, né? E aí vou reiniciar para depois abrir o CoreDRAW. Bem, reiniciamos aqui o nosso sistema operacional, né? Estamos aqui na pastazinha do CoreDRAW Graph Suite. Mas eu vou lembrar aqui a vocês que na página aqui de suporte você tem a nota de diversão. Que aí você pode acompanhar aqui quais são todos os detalhes, né? Quais são as novidades e principalmente quais foram as mudanças de desempenho e instabilidade. Se você tem algum problema específico aí no seu CoreDRAW que estava acontecendo aí, você pode verificar se essa atualização atende a correção aí desse bug, desse problema que você estava tendo aí, beleza? Vamos lá abrir o nosso CoreDRAW e ver quais são as novidades. Então, conferindo aqui, ó, em ajuda sobre o CoreDRAW, você vê aqui, ó, versão 24.2.0.444, né? Que é o lançamento de setembro de 2022. E aí eu vou clicar aqui em novo documento. E aí, ó, nós temos a nossa primeira novidade, né? Que é a caixa de diálogo criar um novo documento, que foi totalmente modificada, né? Onde a gente pode pesquisar aqui por diversas pré-definições, a gente pode selecionar o tipo de página. Nós podemos verificar os tamanhos aqui de acordo com o tipo de página, né? Por exemplo, se a gente pega aqui e muda o tipo de página para nome, né? Ele vai mudar aqui para a ordem de nome. Eu vejo que está em ordem alfabética. E você já vê que tem vários padrões aqui, né? iPhone, meia carta, Nexus, ofício. E aí você escolhe aqui os tipos, né? Se for para impressão, ele vai separar aqui só conteúdos relacionados à impressão. E aí você classifica aqui por tipo de página. E você pode mudar aqui o web. E aí você tem aqui só conteúdos relacionados à web, né? Tamanhos padrões aqui relacionados à web. E você vai selecionar o documento. E ele já faz todas as alterações aqui nas configurações padrão aqui do documento, né? Do mesmo jeito, modelos. Também houve pequenas mudanças aqui. Foram acrescentados mais modelos, claro, né? Como a gente mostrou ali na leitura das atualizações, né? Vou voltar aqui para configurações de documento. Colocar aqui redes sociais. Publicação do Instagram, né? Tem 1080x1080. Deveria ter aqui o 1080x1350, né? Que é a publicação em formato vertical, né? Ele tem aqui já o tamanho de Stories. E aí você dá ok. E vai produzir o seu arquivo, né? Normalmente, como você faz, tá? Em outros vídeos eu vou especificar melhor cada uma das novidades. Para que você não fique tendo que assistir um vídeo inteiro. Onde você poderia assistir apenas pedaços desses vídeos, né? Beleza? Então tá aí CorelDRAW Graph Suite. Com atualização de setembro, né? 2022. Atualizando para a versão 24.2. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Para você não perder os próximos vídeos, né? Que estarão bem bacanas mostrando tudo, todas essas novidades aí para vocês. Beleza? Deixa seu like, seu comentário. Meu nome é Van Berg Moreira e esse foi mais um Dicas do Grab.